Alô, alô, Osasco! Avenida dos Autonomistas, 1473, abrindo a semana Fiat. E abrindo a semana com o carro do ano, Fastback. E o Fastback do programa Fiat Inclui, disponível com todas as isenções a R$ 101.620. Gostou? Então vem comigo, porque eu quero falar sobre estas e outras possibilidades. A Fiat Ventuno participa ativamente do programa Fiat Inclui. E aqui você pode aproveitar esse momento mais do que oportuno e participar do programa de vendas direta. Comprando o Fastback e o maior mix de produtos destinados ao PCD está aqui na Fiat. Sabia disso? Que desde um subcompacto como o Mobi até o SUV Coupé, você pode comprar toda a gama da Fiat com isenção total. IPI, ICMS, agora proporcionalidade do IPVA. E até quem está em São Paulo, o Rodízio. E ó, para você que quer saber mais sobre o programa de isenção, o carro está na tela, a gente acha que tem um aqui no show. Vou mostrar rapidão o que ele te entrega, o que muda de um para o outro. E vou deixar também o convite. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Já somos 150 mil apaixonados pelo Mundo ao Motor. E todo dia, todo dia a gente tem uma resenha diferente sobre isenção fiscal. Partiu? Se inscreve, ativa o sininho, porque agora eu tenho a companhia dele, o Fê. E aí, Fernando? E aí, Tiagão. Como é que você está? Beleza? Beleza. T200 chega chegando? Chega chegando, hein? Balança o mercado, porque agora é o mais barato do Brasil. Exatamente, Tiagão. A Fiat já realinhou o preço, gerou um desconto adicional, colocou o carro com isenção de IPI e ICMS. Isso. E ainda te permite escolher cor. Cor. Vamos mostrar o carro? Vamos lá, Tiagão. Aqui, hoje vai ter top 5. Vai ter Jeep Compass a preço de Renegade, é isso? De Renegade. Os seminovos mais baratos. Está aqui na Fiat Osasco. Então, não demora não. Não demora. Beleza? Esse é o carro exatamente na configuração que ele vem. Tiago, mas o carro do PCD, ele é branco? Não. O carro do PCD, ele vem no preto. E o preto da Fiat não é o preto sólido, ele é um preto metálico. Mas a base que vem disponível para o PCD é o preto. Se eu quiser adicionar branco, cores do PCD, prata, que é o branco banchiza, prata, bari, cinza Silverstone, que é aquele ali, está vendo? Cinza Silverstone do Crono e Argos, do Crono e do Argo. E essas são as quatro cores, certo? Exatamente. Esse carro não tem disponível o vermelho Monte Carlo. Isso. E não tem o branco White Polar. Exatamente. Só o branco banchiza. Exatamente. Fechou? Fechou. O preto do PCD é esse, Fê? É esse aqui. Está aí, ó. Aqui na Fiat, ele é tido como preto Vulcano, é isso? Vulcano. Lá na Jeep, ele é preto Carbon. Bom, Fê, esse carro, que é destinado ao PCD, o mais barato do Brasil, ele entrega 1.0, 3 cilindros, 130 cavalos, 20 kg de torque. E nada foi tirado do carro. Nada foi tirado. Bâmera de ré, sensor de estacionamento, roda de liga e multimídia. Olha que legal. Então, rapidão, Fê, acelerou aqui. Faróis em LED, rodas de 17. Olha que coisa linda, hein? Que visual. Black piano no retrovisor. Então, se você escolher outras cores que não o preto, ele vai ter o destaque aí também para o seu retrovisor. Câmera de ré. E lá dentro, a gente tem o multimídia. Então, no multimídia, você tem a possibilidade de conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Desbloqueio. Tem o sistema Hold, para que você em aclive ou declive, enquanto não pôr o pé no acelerador, ele não tira o carro do lugar. Freio de mão eletrônico. Mas, ô Fê, se esse aqui é o carro do PCD, ele já tem os paddle shifts, as aletas da felicidade? Sim, Tiagão. Caramba. Ele tem aqui ainda piloto automático, cruise control, limitador e o modo esporte. Modo esporte. Caramba. Comandos de voz para multimídia e a multimídia de 8.4 polegadas. Quatro bolsas de airbag. E os sistemas de assistência estão embarcados aqui. O TC Plus, que é o gerenciamento dianteiro, né? Caso você perca o atrito com uma das rodas, ele aproxima o sistema de freios para que você recupere o atrito e depois ele volta a girar e ele volta a operar. Cara, isso aqui eu achei muito legal. E lembrando, Tiagão, sistema Hold, né? Ah, o sistema Hold, eu falei, isso aqui é muito legal. É muito bom falar sobre esse sistema, né? Ô, Fê, o Hold para o PCD, você acha que ele ajuda muito em qual situação? É o seguinte, Tiagão, sistema Hold. Você parou no farol, pisou, taca o pé no freio, tá? Segurou o carro, ativou o sistema Hold. Você pode tirar o pé do freio, que o carro vai manter freado. Não vai voltar para trás, nem andar para frente. Só vai começar a andar a partir do momento que você acelerar o carro. Isso vale, Fê, para a subida ou descida também? Ou descida também. Ó, bem legal isso, viu? Parece que é um detalhe, mas faz toda a diferença. Faz mesmo. Ó, os sistemas de projeção com a direção elétrica, eu acho que também é importante falar, né? Porque isso ajuda você a desenvolver melhor, né? O sistema de direção da Fiat, ele é bem progressivo. Isso aí. Então ele torna, conforme você acelera mais a direção, mais leve, né? Isso. De 0 a 30, ainda mais leve. E depois de 100 km horários, você tem ali uma direção mais rígida, quando você também solicita o modo Sport. Exatamente, Tiagão. Top demais, hein? É pão demais, né? Bom, Argo e Cronos, esses são os produtos hoje para quem precisa de um sedã, os mais baratos do Brasil, com motor 1.3, com a possibilidade de câmbio CVT e multimídia de 7. Essa é a versão drive, disponível ao PCD, com 525 litros de porta-malas. A versão hatchback desse carro, ela tem a mesma disposição de tamanho, entre eixos e te entrega duas possibilidades aqui. Você tem, por exemplo, essa, que é uma configuração no câmbio automático, como a gente tinha lá no Cronos, e essa, que é uma configuração no câmbio mecânico. Mas o PCD pode comprar carro mecânico, Fê? Pode, né? Se for para não condutor... Se for para não condutor, pode sim, Tiagão. Então, quem quiser saber mais, pode chamar o Fê. Ele está à sua disposição para o atendimento PCD. 11... 11 947172711. Ah, tem o Argo Trekking também, que entra nessa configuração. E completão, tá? Top demais, hein? Top. Bom, vamos falar de semi-novo? Vamos lá. Agora, Tiagão. São cinco ofertas, num estoque total de mil carros. Exatamente. Vamos começar no Compass, que esse Compass está demais, hein? Semana passada, a gente falou de uma oportunidade que era um Compass preto, com a interna terracota. Hoje, nós vamos entrar nessa, que é de ano modelo praticamente igual, mas de categoria superior, né, Fê? Exatamente, Tiagão. Aqui é o seguinte, 2.0 litros, 166 cavalos, 20 quilos de torque. É, uma possibilidade aqui de você ter uma roda maior e o banco em couro. Mas, Tiago, tá bom, vai lá. Ó, o que que vai mudar nesse carro? Porque o Sport, ele tem duas configurações. Outros itens de série ou itens de série mais o pack exclusivo. Esse aqui é um Compass Sport mais o pack exclusivo, que são rodas de 18 polegadas, as rodas do Longitude, bancos em couro, os mesmos bancos do Longitude, e todos os demais itens, falando em powertrain, né, no motor e câmbio, são exatamente iguais. Então, vamos esperar o Fê voltar com a chave aí pra gente mostrar a caranga por dentro. Mano, aqui vem, ou se você quiser saber mais informações, você pode chamar o telefone do Fê, tá aí na tela pra vocês. Tá aparecendo o telefone do Fê aí. Valeu, Fê? Vamos lá. Então é isso, ó, esse é um Sport com pack exclusivo, rodas de 18, bancos em couro. Tiago, o retrovisor e a base das maçanetas, ela vem na cor do veículo, porque no Sport é assim que ela vem. Tá vendo aí? Esse traz multimídia de 5 polegadas, com navegador satelital incluso. Pô, gostei. O que você vai gostar desse carro, não é nada disso. Tudo isso é muito legal, mas o que você vai gostar é que é Jeep Compass a preço de Jeep Renegade. Exatamente, Tiagão. Somente R$ 82,900, Tiagão. R$ 82,9? É preço de Renegade, né? E quem gostar, pode consultar o Fê através do telefone 11. 11 9 47 17 27 11. Agora nós vamos pro especial de sedã top. Especial de top, ó. Tem jeta, esse jeta é aspirado? É aspirado, Tiago. Ele não tá no nosso grid, mas ele tá à disposição, tá? Então você pode conversar com o Fê. Falar que é do Guia 1, vou fazer um precinho bem baixinho, hein? Ah, é? Pode chamar, Tiagão. E esse aqui, galera, tem sensor dianteiro, sensor traseiro, sensor lateral, teto solar. Ô, Fê, esse aqui é um comfort ou é um highline? É um comfort com teto. Caraca! É raridade, hein? E, ó, sabe o que eu gosto desse motor? Que ele é um 2.0 aspirado. É mais ou menos como a gente falar hoje nos compas novos, que são turbo. Esse aqui é aspirado. É a mesma linha. Aqui a gente vem pro motor 1.6, 120 cavalos de força. Numa transmissão automática e numa interna impecável. Esse carro é 2013 e eu vou te falar, tá procurando um sedãzão? Chama! Agora vamos falar de um sedã premium, mais barato que Mobi? Mais barato que Mobi. Ele é mais barato que o Ford Ka, que tá do lado dele. Cara, ó, vem comigo aí. Esse aqui é um 2015. Lá era aspirado, aqui é turbo. 1.4 turbo. Esse carro tem 150 cavalos de força. Esse aqui entrou na troca de uma Toro, Fê? Foi, Tiagão. Da hora, hein, mano? Olha que legal. Então, aqui é mais uma possibilidade pra quem também fala, meu, eu queria um carro top, mas não quero gastar muito. Qual que é o preço aqui, Fê? Tiagão, aqui, só pra quem é inscrito no canal do Guia 1 e ativou o sininho, tá? Esse carro aqui vai me mostrar se é inscrito. E se ativou o sininho, eu vou fazer R$ 69,900, Tiagão. Quanto tá o Mobi Zero hoje? É isso aí, Tiagão. 70 pau. 70 pau. É preço de Mobi. É preço de Mobi, você sai numa Audi 1.4 turbo completona. Tá aí, ó. Próximo carro da sua lista. Bora lá pra dentro agora, Tiagão. Vamos lá, partiu então. Próximo carro. Vamos pro Yaris, Tiago? Bora. Yaris Hatch. Ó. Que bonito, hein? Top de linha também. Tá aí, ó, no visual pra vocês, isso aqui é um Yaris. Essa é uma possibilidade interessante, porque você tem aqui uma configuração de 1.5 litros, 110 cavalos. Essa aqui, inclusive, galera, é uma versão que ela não é muito comum. Esse é o X-Way. O X-Way é como a versão Adventure da Fiat. Ele traz aqui, ó, as barras protegendo as caixas de rodas, os protetores laterais. O design de roda é diferente. E o teto, aqui, ele é biton. Então ele vem no, como no cinza Silverson, né? No grafite, com o teto preto. E ó, a barra. É uma barra original Toyota, cara. Mas muito legal isso aqui, hein, Fê? Isso é legal, hein, Tiago? Demais, cara. Vamos lá, vamos pro melhor, que é o preço de oportunidade desta joia pra vocês aí, ó. Multimídia na tela, flutuante, ar-condicionado digital, câmbio automático, os pilotos e os dispositivos à mão, né? O automático ali atrás. E aqui o dispositivo que gerencia a mídia. Aqui a parte de telefonia. E, meu, esse carro vai te surpreender. Ah, eu tô aqui namorando um Yaris. Vem conhecer essa oportunidade. Fala aí, Fê. Exatamente. Esse carro, Tiagão, pra você do Guia 1, somente R$ 88.900. É barato, hein, Tiago? Caramba. É barato. É preço de 1.0? Preço de 1.0, exatamente. Se eu for lá num carro zero, né? É, exatamente. Ô, Fê. E você anda de Yaris, né? Top, hein, velho? Top. Ele foi até dar um double check. É, fui olhar. Será que é isso? Será que é isso? E é isso mesmo. Galera, e pra você que quer montar um plano de financiamento, o Fernando também fica pronto pra te atender. No DDD 11. 947172711, Tiago. Vamos pro próximo carro. Vamos, vamos uma Tracker LTZ 2014. Nossa, que legal. E, ó, Tracker LTZ, galera. Top, né, Tiagão? É top e ela é aqui na 14 ainda aspirada, né, Fê? É, 1.8 aspirada. 1.8, 145 cavalos de força. Câmbio automático de seis velocidades. Olha isso. Caraca. Que legal. Nossa, rodona de 18. Deixa eu dar um giro nela aqui. Falar um pouco mais desta joia, como eu gosto de Chevrolet. Ó, o LTZ, galera. O Ecotec Six Speed sempre traz a vocês aqui uma possibilidade e um conceito de um carro de entrega mais completo. Os bancos em couro, banco elétrico. Ó, top demais, cara. Ó, multimídia na tela. Direção assistida. Câmbio automático. Cara, bem legal esse carro. E aí, Fê? Preço de oportunidade. É agora, hein, Tiagão. Pra você do Guia 1, uma Tracker 2014 LTZ. Somente R$ 60.900, Tiagão. Top demais. É barato. É barato demais, cara. Você coloca uma Tracker LTZ na sua garagem. Ô, Fê, o que mais que você preparou pro grid de hoje? Vamos numa Urochi agora? Agora? Olha lá. E, ah, lá atrás tinha uma 16, que é a versão Duster. Ou seja, ali você tem um SUV. Muita gente, Fê, tem me pedido carros SUVs muito mais baratos que um Compass, por exemplo, mas com o mesmo número, com o mesmo porta-malas, com entre-eixos. Então, ali é uma opção bem legal, tá? É só chamar. 11-9-47-17-27-11. Lembrando, Tiagão, eu vou fazer preço, tá? Se a pessoa me mostrar que é inscrita no canal e ativou o sininho, tá? Então, ó, não esquece, se inscreve aí e ativa o sininho, porque semana que vem, terça-feira, tem mais Fernando na sua tela. Exatamente. Quando você tá inscrito, o que o YouTube faz? Ele te manda um aviso. Fica vermelhinho a bolinha, fala assim, ó, o Fernando tá ao vivo com mais ofertas Fiat. Exatamente. Então, entra aí. Aqui é o seguinte, lá é uma 16, era 1.6 litros. E aqui, Fê? Aqui é 2 litros. Aqui é o motor do Fluence. Exatamente. Aqui é o mesmo motor desse cara aqui, ó. Ó, deixa eu te mostrar. Você curte esse 2.0 Nissan? Tiago, você tá maluco, cara? Esse é o motor do Sentra. Pois é. Eles compartilham a Renault barra Nissan o mesmo motor de Fluence, de Sentra, de Orochi e de Duster também, nesse 2.0. Vou mostrar o carro pra você. E aqui, lembra? Ah, eu vou olhar uma picape Toro. Esse carro te entrega uma ficha técnica de Toro superior a um motor 1.8 que a Toro tinha, certo? Que era de 139 cavalos, aqui tem 145 cavalos e na mesma faixa dos 20 quilos de torque. A diferença é que aqui a gente tem um câmbio chamado de X-Tronic CVT. Então, esse carro, ele tem uma relação de troca de marchas muito mais linear, muito mais suave e te entrega uma outra coisa. Uma disposição maior de entre-eixos, uma disposição maior de cabine, uma disposição maior de espaço. Então, pô, tô precisando de uma picape, mas não tenho muita grana pra investir. Essa aqui tem tudo pra ser a sua picape. Tem 68 mil quilômetros rodados, é uma excelente oportunidade, multimídia de 7 polegadas, câmbio CVT, direção eletro-hidráulica. Cara, vou te dizer, tô pesquisando. Vem fazer o test drive. Quem anda aqui se apaixona. Fala aí, Fê. Esse carro, pra você, do Guia 1, somente 79.990, Thiago. 79.990. Você não sabe o errado. Não vi, exatamente isso. Se eu for comprar uma Toro, eu não vou ter Toro 2019 abaixo de 100 mil reais. Nem 17. Nem 17. 17 ainda você acha. Mas é dois anos mais velho. É. Mas 19? Não, Thiago. Fernando, então, se eu tiver errado, você me corrige. Sim. Estas são cinco oportunidades de carros com preço acessível, com investimento pequenininho e com a garantia do Grupo Daruge. Exatamente. Com o laudo cautelar 100% aprovado. Aprovado. Com uma denominação de origem e uma qualidade do carro que tá sendo vendido. E com a certeza de um plano que te permite, inclusive, daqui a um ano, trocar de novo. Exatamente. Porque aí o seu odômetro não sobe. Não sobe. Lá nós mostramos um Comfortline Top mais teto 13. Aqui já é um Comfortline. 18. 18. Também tem. Você fala assim, pô, não sei que carro eu quero. Chama, porque ele tem muito carro. Tem. Tem Toyota Corolla 14, tem Voyage, tem Fastback Zero emplacado. Fastback Zero. Tem Toro 19, Toro 21. Comfortline. Mano. Tudo. É só chamar. É carro, hein? É só chamar. Tem bastante carro. E como é que faz, Fê? 11 94717 2711, Thiagão. Avenida dos Autonomistas? 1473. Chama. Chama. Chama.